Estou voltando do Rio de Janeiro, daí encontrei um moço aqui na beira da rodovia e aí resolvi parar e conversar um pouco com ele. Como que é o teu nome, moço? Valdivino, Valdivino. Valdivino, você está vindo de onde? Vindo de Areceira, Bahia. E está indo para onde? Valdivino, parecida do Norte. Parecida do Norte? Sim. Mas quantos quilômetros dá essa... Ah, não sei dizer não. E você está indo de a pé? De a pé. É promessa que você está pagando? É penitença. Que isso, rapaz. E você tem previsão de chegada lá? Ah, não tenho. E já faz quantos dias que você está na estrada? Ah, quatro meses já. Quatro meses? E como que você faz para sobreviver na estrada? Ah, eu vou catando as latinhas aí, né? É. Eu vou catando as latinhas aí, vendendo. E eu estou vendo ali que você tem uma carrocinha, tem um cachorrinho amigo também que você acompanha. É, tem dois lá. Dois cachorrinhos? E a outra lá em cima. É. E você tem ajuda na estrada? Mas, de vez em quando, eu me dou uma drogadinha, eu copo ração e aí eu vou me virando. Ração? Você está no ração? Não, eu compro para os cachorros. Ah, para os cachorros. Ah, entendi. Chega. Mas e quando você chega no restaurante, o pessoal te ajuda? Ah, não dá, não dá. Eu tenho que comprar. Mas eu compro também ali, eu faço isso. Você tem a cozinha ali? Eu cozinho, eu faço. Eu vou colocar esse vídeo na internet, de repente, algumas pessoas podem te ajudar, eu sei, quando você chegar em Aparecido. Você vai voltar e mora, o que você vai fazer quando você chegar em Aparecido? Rapaz, de lá, de lá, eu vou ver se eu vou deixar a carroça lá, aí eu vou pegar o ônibus. É? E daquinha Aparecida, você tem noção de quantos quilômetros que ainda dá? Ah, não tenho. Daquinha Aparecida vai dar 600 quilômetros ainda. É, 600 quilômetros é muito lindo. Você anda quantos quilômetros por dia? Ah, uns 20, 15, 20, 15. Vamos lá, eu vou filmar tua carroça, pode? Hoje você está pensando em ir até onde? Vou até a Franca hoje. Hoje você vai até a Franca? Até a Franca. E teu pé, não dói não? Rapaz, dói, 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 dói. E quantas chinelas você já gastou na viagem? Rapaz, já gastou no carro, eu vou emendando, eu vou pegando na pista, eu vou acando. Ah. Não vou fazer, não quero, não quero trofélio, eu quero dar até umas quatro palhas. É, e você deixou a família em casa? Deixei. Tem filho, tem esposa? Tem, tem. E a profissão? Profissão não, eu trabalho na roça. Trabalho na roça? Rapaz. E no frio à noite, como é que você faz para dormir? Não é que ele enrola, eu manco a flor, não é que ele enrola, assim, frio, e esquenta. É? É que eu tenho coberta, viu? Ah. Já era sempre mais frio que ela, já está tendo coída lá de frio. E a cachorrinha é junto? Ah, já vai. E como que chama a cachorrinha? Priscila e Neguinha. Priscila e Neguinha? É. Priscila é essa aí. Como que é teu nome mesmo? Valdivino? Valdivino, é. Valdivino Baiano? Não. Baiano. Você veio de onde mesmo, você falou? Vim de Elecê, da Bahia. Elecê, da Bahia. É, aqui eu vou mostrar a companheira fiel do Valdivino, ó. Olha que belezinha, ó. Está até com a camisa do Ronaldinho, ó. Olha o outro aqui. Ah, esse aqui é o veículo de passeio do Valdivino, ó. Aqui ele está levando as latinhas. Aqui está a outra companheira do Valdivino, ó, embaixo da... Embaixo da coberta. Embaixo da coberta. E você não tem um pneu de estepe da carroça? E se furar o pneu? Não tem aqui. Ah, você tem um pneu de estepe? Ah, ele carrega o pneu de estepe aqui na traseira. É. Ele parece que você não tem que ter, mas o cara morreu ele lá em Aracá. Ele morreu ele lá em Aracá e ficou quase uma hora para colar, gente. E aí tudo que você acha na beira da pista... Ah, vou pegando. Vou pegando e vindo. Vai pegando e vai levando. Vou virando. Eu estou catando desde lá de Aracá isso aí. Mas e aonde você vende isso aí agora? Ah, agora eu vou vender lá em Franca. Eu passei aí, tem um velvéio na beira da pista, passei lá de tarde. Lá onde você viu a carroça, pé dos barras lá. Aí o rapaz não estava lá. Eu falei, ah, não vou esperar não, vamos embora. Aí vim tocando e vim catando mais. Por favor, Valdivino, que Nossa Senhora da Policida te abençoe. Eu também. Que você chegue lá na Policida, se Deus quiser. Nós vamos encontrar, porque eu estou nessa linha aí sempre. Se você chegar em Franca, você pegar para a direita aqui, sentido Patrocínio, Sul de Minas. Nós vamos estar sempre encontrando aí. Eu estou na linha, né, sou caminhoneiro. Nós estamos juntos aí. Se nós encontrar, pode ter certeza que estou te ajudando aí. Chegando lá, você pede bênçãos para Nossa Senhora e para tanto nós, viu? Obrigado. Falou, Valdivino. Vai com Deus. Leve com Ele, Jesus, que abençoe o Senhor. Amém.